Música 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Brasil, Brasil, salve a seleção Música 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola lhe colocou, entre os maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um típle certo, e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos Arvileiros Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou, entre os maiores dos homens Mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um típle certo, e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos Arvileiros Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola lhe colocou, entre os maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um típle certo, e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos Arvileiros Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou, entre os maiores dos homens Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um típle certo, e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos Arvileiros Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Música 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 Santosh, Santosh Gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do zapão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do zapão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Glorioso Alvinegro Praiano Glorioso Alvinegro Praiano Glorioso Alvinegro Praiano Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal